É trabalho, é garra e determinação Pra Veracruz ele é a solução Matheus Guerreiro é o nome pra votar Ô Matheus Guerreiro, Veracruz vai avançar É esperança, é mudança, é pra melhorar Vamos juntos com Matheus Fez É trabalho, é garra e determinação Pra Veracruz ele é a solução Matheus Guerreiro é o nome pra votar Ô Matheus Guerreiro, Veracruz vai avançar É esperança, é mudança, é pra melhorar Vamos juntos com Matheus Fez